Fala galera, queria falar que o dia era um bom dia, mas essa notícia aí da Marília Mendonça pegou a gente aí com muita tristeza, vou deixar aqui alguns recados, porque sempre tem um sem noção que vem pedir foto de corpo, foto de gente destroçada, se tem foto do ML, gente, olha, pelo amor de Deus não façam o que eu fiz com o Cristiano Araújo não, desrespeito com a família, mostrou até o corpo aberto e tudo mais arrumando o corpo pro velório, pelo amor de Deus, se você tiver esse vídeo, não precisa me mandar quem pedir vídeo pra mim, eu vou bloquear, não vou nem conversar e nem argumentar então assim, se você é sem noção e quer ver esse tipo de coisa, com certeza não vai ser aqui eu só tô fazendo esse vídeo aqui porque realmente eu gosto muito da Marília Mendonça não tem problema nenhum em falar aqui, é muito difícil alguém aqui no Estádio de Goiás pelo menos aqui, eu vou, Marília Mendonça vai fazer sucesso no Brasil todo, né que dirá que no Estádio de Goiás, onde ela começou e é muito difícil alguém falar que nunca ouviu uma música da Marília Mendonça que em uma fase da sua vida, alguma música da Marília Mendonça fez sentido pra você, entendeu e assim, eu fico muito chateado do que aconteceu, muito, 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 muito chateado eu só tô vindo aqui porque realmente eu gosto demais da Marília Mendonça falar aqui, descanso em paz, Deus abençoe a família dela, ela mesmo eu nem ia fazer esse vídeo, galera, mas assim, vou fazer esse vídeo primeiramente pra agradecer as alegrias que a Marília Mendonça deixou pra gente aí de muitas músicas, né e agora eu nem sei como que eu vou ouvir música da Marília Mendonça porque tipo, quando aconteceu aquele incidente com o Cristina Araújo cara, eu nunca mais consegui ouvir uma música com o Cristina Araújo na moral mesmo, tipo, pode ser até bobeira eu sempre troco a música, me dá uma sensação muito ruim, muito triste e tipo assim, Marília Mendonça tinha altas músicas que eu gostava das mais variados tipos, né então assim, é... eu vim aqui falar, né pedir pra Deus, né dar o conforto pra família tô muito chateado, sabe não esperava que isso acontecesse isso também faz a gente também, querendo ou não, repensar a nossa própria vida, né galera é... trabalha, trabalha, trabalha e morre no sucesso às vezes será que vale a pena trabalhar muito às vezes a gente deixa de viver o dia a dia aí por objetivos grandes, maiores e morre igual aconteceu com a Marília Mendonça aí parece que o avião bateu na torre aí de energia, nos cabos de força de energia depois que caiu 500 e meia do aeroporto, galera vale pra você ver, tem que é aí a gente fica tentando arrumar justificativo aqui mas assim, eu tô muito chateado peço que Deus conforte a família e... não sei nem o que falar mais, galera estou falando no fundo do meu coração aqui mas também não tem muitas palavras aqui pra dizer não porque... realmente eu gostava muito da Marília Mendonça o trabalho dele era sensacional e Jesus abençoou ela que ela tenha um bom descanso um local bom aí e pelo amor de Deus vou falar aqui de novo não me mande vídeo de nada se você tiver vídeo de curva vídeo de coisa desossada eu não quero ver e se me impedisse aqui eu vou bloquear beleza? galera, fico com Deus se com qualquer coisa grande abraço pra vocês é isso aí é isso aí Obrigado.